Porque se foi, irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade Mulher que boa, um irmão de verdade Só de lembrar, dói quanta saudade Mulher que foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava descalço, suando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos, daqueles dias Boas lembranças, é foda Quando eu me lembro daqueles momentos, me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui, só tem história pra cantar Meu irmão, por isso fiz essa canção Já que tá mais perto, mostra a Deus o refrão Pros deuses faça visão, enquanto os anjos cantam com emoção Porque se foi, irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade Mulher que boa, um irmão de verdade